e aí pessoal tudo bem é fazendo um vídeo aqui hoje certo a tratar de um assunto com vocês mas antes eu quero estar aqui mostrando para vocês esses pés de gliricídia tá aí carregado de barges de semente infelizmente eu não vou ter tempo para coletar porque elas estão verdes ainda então tem que esperar elas ficarem bem secas para tentar mostrar pra vocês aí fica bem seca para poder colher e nesse meio de nesse meio tempo aí ela fica seca as jandaias né que o pessoal fala as prequitinha então é jandaias elas comem a maioria das barges elas abrem para comer as sementes então assim daria para aproveitar 50 por cento mas meu tempo tá corrido porque eu não tô ficando muito aqui na roça é a questão da falta de água tá me tirando daqui né para tá indo buscar suprir a parte financeira fora certo da roça e aí sobre esse assunto que eu quero tá falando para vocês aqui eu tô mostrando pra vocês essas gliricídia aqui é o quintal do meu pai aqui era uma cerca viva totalmente de gliricídia essa cerca viva eu fiz há uns 10 anos atrás com as sementes que eu trouxe de Santa Maria da Boa Vista uma feira de caprinovinocultores caprinovinocultura que teve lá em Santa Maria da Boa Vista Pernambuco eu consegui essas sementes e foi de onde que eu fiz essa plantação de gliricídia que era muitas maioria já morreram certo lá na frente vocês estão vendo alguns galhos secos ali era gliricídia também que já morreram tudo por conta da escassez de água não só lá na horta certa que eu tô na vila a vila que ela tem 80 residências certo área rural a 50 quilômetros do centro da cidade aqui em Petrolina e aqui vocês tem aqui tem umas palmas e os mandacaru sem espinho certo que eu tinha plantado vou mostrar para vocês a situação certo aí ó a falta de água olha como tá as plantas as palmas certo que é bem resistente a seca olha aí vocês estão vendo aí a palma como é que tá certo mandacaru também tá bem sofrido vou mostrar mostrar aqui para vocês ó tá bem sofrido também tá tomando a calça em espinha é só aqui no quintal eu tenho para mais de 150 pé que eu plantei aqui no quintal da casa do meu pai lá no quintal da minha casa também tem bastante certo é meu pai mas a minha mãe tão na cidade também fazendo alguns exames de saúde né um check-up e aí eu tô aqui na casa hoje tomando conta aqui deixa eu vim para sombra aqui para ficar melhor que o sol tá muito quente são quatro horas da tarde agora mas o sol tá trincando ainda então conforme eu falei para vocês aqui é uma vila aqui com mais de 80 residências ali no quintal do vizinho eu vou tentar mostrar ali aquele bolseiro como é que tá para vocês tá vendo ali um pé de um bolseiro ali ó e aqui só tá tendo água final de semana aqui na vila também a compesa que é responsável pelo abastecimento de água da cidade do estado de pernambuco ela só tá liberando água aqui nessa vila só nos finais de semana e essa água ela só tá chegando na na primeira rua na primeira rua da vila até mais ou menos a 15ª casa o restante da comunidade todinha tá ficando sem água então a água que é o pouquinho de água que minha mãe meu pai consegue aqui não tá dando também para molhar as plantas imagina a minha situação lá na horta né lá foi cortado mesmo foi tirado o hidrômetro lá foi cortado a água alegando que a água não chegava aqui na vila por conta da horta que tava no meio do caminho pois vem cortar a água da horta e a situação de água aqui na vila não normalizou aí o que eu queria falar com vocês é o seguinte eu tenho alguns inscritos aí no canal que falam comigo aí através de mensagens e eles vêm pedindo para mim fazer uma vaquinha certo para arrecadar um dinheiro para construir o poço artesiano para me dar continuidade no espaço agroecológico é a horta certo é uma das que mais tem me incentivado é a última hora no pará diferença né eu tô aqui no pernambuco ela tá lá no pará mas a gente tá sempre conversando e tem o iago também que mora é no goiás e o iago também vem sempre tocando nesse assunto comigo certo é o iago mora em aparecida de goiás coisa assim se eu tiver enganado e água coloca nos comentários seu se eu errei então pessoal vem sempre me incentivando aí para mim fazer essa vaquinha tá colocando aqui no youtube postando aí o vídeo para vocês aí certo para mim ver se eu consigo uma ajuda certo para mim tá fazendo esse poço desde que eu comecei ter problema com água que eles vêm me pedindo para fazer isso mas eu sempre tive um receio de fazer isso vejo muita gente se aproveitando da boa vontade dos outros e agindo de má fé e eu fiquei com certo receio mas o pessoal aí sempre me cobrando e cobrando e me incentivando então eu resolvi fazer esse vídeo certo vou tá compartilhando aí com vocês e vocês achar que é válido aí ajudar para mim dar continuidade lá nos trabalhos do meu espaço certo para não perder de tudo que foi feito lá eu preciso do poço artesiano o poço artesiano aqui ele não é barato certo ele vai sair aí para mim aí a mais e é aqui se fala em cinco mil para perfurar e cinco mil para estar lá né dez mil reais é mais aí se eu conseguisse aí pelo menos um em sete mil aí e eu entrava com a contrapartida eu sei que é muita coisa né mas vou fazer o vídeo vou postar vou colocar o link da vaquinha aqui embaixo se vocês acharem que é válido se não vou deixar também o número de uma conta aí certo uma conta digital certo tem uma conta digital aí banco digital vou deixar aí o link aí e seja feito a vontade de deus né se vocês acharem que é válido toda ajuda aí é gratificante né vai me ajudar bastante aqui para me levantar esse dinheiro aí de uma hora para outra eu confesso que eu não tenho condição né e também assim se eu não conseguir também é a beleza que a gente tem que dar graças a deus por tudo mas eu vou aí é Ruth né sempre me incentivando aí nesse sentido e o Iago em nome deles dois aí eu vou fazendo aqui esse vídeo e agradecendo aí o apoio de vocês aí que tá sempre comentando nos vídeos deixando aquele like pedindo para não desistir para continuar eu tô um pouco afastado aqui mas lá onde eu tô eu tô tô sempre mexendo com uma planta com outra quem tá acompanhando lá no instagram por Mari Horta do Mário certo acompanha lá no instagram por Mari Horta do Mário comenta lá também certo eu tô sempre mais ativo lá do que aqui no youtube porque é mais difícil tá lá eu não tenho como tá gravando o vídeo mas a gente vai mexendo com as plantas é fazendo algumas coisas com pallet e sempre postando lá então pessoal é isso eu agradeço a atenção de vocês a compreensão certo e sem água não consigo trabalhar verdade essa e eu só quero agradecer aí de coração aí todo apoio que vocês têm dado pessoal fiquem todos com deus e um forte abraço Vamos lá.